Cidades do sul de Minas enfrentam a falta de doses da vacina pentavalente na rede pública de saúde. A vacina combate doenças como difteria, tétano, coqueluche e também eh a influenza tipo B. O problema ocorre desde o segundo semestre de dois mil e dezenove. Segundo o governo federal, os lotes das vacinas já produzidas foram reprovados em julho pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Com a reprovação do lote houve a falta de vacina em todo o país. A pentavalente faz parte do Programa Nacional de Imunização. É uma vacina combinada que protege contra cinco doenças. Entre elas a meningite, pneumonia e otite. É feita em três doses. Eh dois, quatro e seis meses com reforço aos quinze meses e outro aos quatro anos. A enfermeira da epidemiologia da Prefeitura de Ouro Fino, Alessandra Martins Machado Rio e o Branco, explica o que o município também eh está com falta de vacinas. Então, nós estamos com a vacina penta em falta desde o ano passado, no final do ano passado e também estamos com a DPT que ela é a sequência da penta, né? A criança toma penta com dois, quatro e seis meses e depois vem com um ano e três e quatro anos com a BTP que também é uma vacina que está em falta. Nossa cota a gente recebe lá da regional de Pouso Alegre uma vez ao mês. Nossa cota agora está prevista pra esse vinte e dois de janeiro, próxima cota agora. A gente está esperando uma regularização dessas doses. Nós temos realizado na sala de vacina as outras doses conforme o calendário. Temos um caderno onde a gente está anotando o telefone de contato dos pais dessas crianças que estão com a vacina em falta. Pra gente assim que receber já está ligando pra regularizar a situação. Assim que a gente receber essa vacina, como ela está em falta não só aqui, né? Então é assim que regularizar a situação nossa de vindo de Pouso Alegre, a gente vai estar entrando em contato com os pais pra estar trazendo essas crianças pra regularizar a dose. Alessandro, existe algum risco do atraso do cronograma da aplicação das doses de vacina? A nossa preocupação sempre é a primeira dose, né? Eu beber de dois meses, porque ele não tem nenhuma ainda. Agora aquele que já é reforço, então assim, lógico que necessita da vacina, né? Só que a gente fica um pouco mais tranquilo. Agora o bebezinho de dois meses é a primeira dose. Então a gente dependendo também dessa vinda de Pouso Alegre, dessas vacinas, a gente vai estar também priorizando esse atendimento aos bebês de dois anos, pra tá regularizando sempre as primeiras doses da criança.